A situação no aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, está a normalizar. Segundo a concessionária Ana Aeroportos de Portugal, citada pela Lusa, o vento amainou e o movimento aéreo voltou ao aeroporto. Pelo menos 160 voos foram cancelados nos últimos cinco dias. Mais de 22 mil pessoas foram afetadas. A Lusa TAP referiu que está a fazer os possíveis para minimizar os impactos nos passageiros. Várias companhias aéreas optaram por desviar os voos para Porto Santo. Os passageiros chegam depois para o Funchal, a bordo dos navios, que fazem as ligações entre as ilhas. Para esta terça-feira estão previstos mais de 50 movimentos no Aeroporto Internacional da Madeira, que apenas se realizarão na totalidade se o vento der tréguas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém o aviso amarelo para a Madeira até quarta-feira, devido à previsão de vento forte com rajadas na ordem dos 80 km por hora.